No dia da Rua Maria Toda a gente ficava a amar A nariz a hora do dia Que no fim só se vencia Até se quis conversar Bailou tanta juntinha Com o chute e com o zé Pediu um bela sua albinha Deve medo que é santinha Que estimasse a sua fé Toda a gente que é da rua A brilhar a luz da lua É assim que é de tal Toda a gente quer gostar 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 Na hora de atacar Acha pés e coração Toda a gente pela rua Grazie 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 Grazie